Coloquei aqui alguns ecrãs retirados de um exercício da plataforma da Khan Academy sobre coeficientes de correlação. E dão-nos alguns coeficientes de correlação que temos de fazer corresponder aos diferentes gráficos de dispersão. Na plataforma, podemos arrastar estes blocos para uma tabela onde fazemos a correspondência com os diferentes gráficos de dispersão. E a questão aqui não é calcular com precisão estes valores. Faremos isso no futuro. Mas aqui vamos ganhar alguma intuição sobre o que estamos a tentar medir. A ideia-chave é que os coeficientes de correlação estão a tentar mostrar como é que um modelo linear pode descrever a relação entre duas variáveis. Por exemplo, se eu tiver, vou desenhar... Vou fazer aqui uns eixos de coordenadas. Aqui temos uma variável, a nossa variável y. E esta é a nossa variável x. Digamos que quando o x for pequeno, o y é pequeno. Quando o x for um pouco maior, o y vai ser um pouco maior. Quando o x for um pouco maior, o y vai ser um pouco maior. Quando o x for muito grande, o y vai ser muito grande. Para este exemplo, o modelo linear irá descrevê-lo muito, muito bem. É muito fácil desenhar uma reta que passe praticamente por todos estes pontos. Algo deste género terá um r igual a 1. R igual a 1. É descrito na perfeição por um modelo linear e vemos que é uma correlação positiva. Quando uma variável cresce, quando uma variável aumenta, a outra variável aumenta também. Quando uma variável diminui, a outra variável diminui e vice-versa. Agora, qual seria o aspecto de um gráfico com um r igual a menos 1? Mais uma vez, seria uma situação em que o modelo linear funciona na perfeição. Mas quando uma variável agora aumenta, a outra diminui e vice-versa. Então, deixem-me desenhar os meus eixos, os meus eixos de coordenadas outra vez. Vou tentar desenhar aqui um conjunto de dados em que o r seja menos 1. Talvez, quando o y é elevado, o x é muito baixo. Quando o y é um bocado mais baixo, o x é um bocado mais elevado. Mais uma vez, quando o y diminui, o x aumenta. Ou, à medida que o x aumenta, o y diminui. Movem-se em direções opostas. Mas podemos ajustar uma reta muito facilmente a estes dados. Portanto, a reta ficaria algo assim. Esta teria um r de menos 1. E o r igual a 0? r igual a 0 seria... seria um conjunto de dados em que uma reta não se ajustaria de maneira nenhuma. Vou fazer este muito pequeno, porque não tenho muito espaço aqui. Um r igual a 0 seria algo... Seria algo assim. Talvez tenha um ponto aqui. Talvez tenha um ponto aqui. Talvez tenha um ponto aqui. Um ponto aqui. Talvez um ali. 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 Não teriam de estar assim tão organizados, mas dá para perceber como é que seria. Como é que conseguiríamos ajustar aqui uma reta? Podemos traçar uma reta assim. Uma reta assim. Ou uma reta assim. Na prática, um modelo linear não consegue descrever a relação entre estas duas variáveis. Com estas premissas, vamos ver então se conseguimos abordar estes gráficos de dispersão que aqui temos. O que eu vou fazer é... Vou traçar a olho o aspecto que teria um modelo linear para cada uma destas distribuições. Há diferentes métodos para tentar ajustar um modelo linear a um conjunto de dados, um conjunto de dados imperfeitos. Aqui desenhei uns muito perfeitos, pelo menos para o r igual a 1 e o r igual a menos 1. Mas estes são o que a realidade normalmente nos apresenta. Muito poucas vezes aparecem dados perfeitos que se ajustem na perfeição. Para o gráfico de dispersão A, se tentássemos ajustar uma reta, seria algo deste género. Se eu tentar minimizar as distâncias destes pontos à reta, consigo verificar uma tendência de que, se olharmos para os dados aqui, quando o y é elevado, o x é baixo. E quando o x é elevado, o y é pequeno. Quando o x é ainda maior, o y é ainda mais pequeno. Portanto, parece que o r vai ser menor do que zero. Bastante menos do que zero. Vai ser próximo deste modelo aqui. E se olharmos para as nossas opções, não seria r igual a 0,65. Estas são positivas, logo não podia usar nenhuma delas. E nesta não há praticamente correlação. r igual a menos 0,02. Isto é muito perto de zero. Então, sinto-me confortável com a opção em que r é igual a menos 0,72. r é igual a menos 0,72. Quero que fique claro que, mesmo que eu não tivesse estas opções aqui, poderia dizer-se, só de olhar para os pontos e sem fazer cálculos, que o r é igual a menos 0,72. Estou a basear-me na intuição de que é uma correlação negativa. É uma imagem bem forte que temos aqui. O padrão surge quase imediatamente. Quando o y é elevado, o x é pequeno. Quando o x é elevado, o y é pequeno. Então, agrada-me bastante algo que se aproxime do nosso r igual a menos 1. Já usei esta opção. Agora, o gráfico de dispersão B. Fazendo ao olho, mais uma vez, não vai ser perfeito. A tendência, se quisermos ajustar uma reta, será uma coisa deste tipo. Parece-me que se ajusta razoavelmente. Há alguns pontos que são difíceis de ajustar. Ainda estão um pouco afastados da reta. Aparece uma correlação positiva. Quando o y é pequeno, o x é pequeno e vice-versa. E à medida que o x cresce, o y cresce. E quando o y cresce, o x cresce. Este vai ser positivo. E deve ser um valor razoavelmente positivo. E tenho duas escolhas aqui. Não sei qual delas é que vai ser. Ou vai ser r igual a 0,65. Ou r igual a 0,84. Também temos o gráfico de dispersão C. Este tem pontos por todo o lado. Parece aquilo que fizemos ali. Como é que seria a reta aqui? Podemos tentar imaginar qualquer coisa. Pode ser assim. Pode ser assim. Será que a reta pode ser assim? Não há uma direção que possamos dizer que à medida que o x aumenta, talvez o y não aumente ou diminua. Não há aqui nenhuma lógica que nos ajude. Parece-me que tem muito pouca correlação. Então este será bastante próximo de 0. Sinto-me bem em dizer que este r será igual a menos 0,02. Se tentássemos o melhor ajuste, talvez tivéssemos um declive ligeiramente negativo. Poderia ser algo parecido com isto. E reparem que mesmo quando tentamos ajustar aqui uma reta, há muitos pontos que estão muito afastados dela. Logo, o modelo linear não se ajusta muito bem. r é igual a menos 0,02. Portanto, usamos esta. Agora temos o gráfico de dispersão D, que vai ter uma das outras correlações positivas. E parece que, de facto, tem uma correlação positiva. Quando o y é baixo, o x é baixo. Quando o x é elevado, o y é elevado. E vice-versa. Podemos tentar ajustar alguma coisa que se pareça... Algo que se pareça com isto. Mas mesmo assim, não parece ser um ajuste tão bom como nesta aqui. Podemos ver que para os pontos que estamos a tentar ajustar, há vários que estão bastante afastados do nosso modelo. O modelo não se ajusta assim tão bem. Diria que a dispersão B tem um melhor ajuste. O modelo linear ajusta-se melhor na dispersão B do que na dispersão D. Daria o r mais elevado ao gráfico da dispersão B e o r mais pequeno, r igual a 0,65, ao gráfico da dispersão D. r é igual a 0,65. E, mais uma vez, e porque o modelo é linear, parece que há aqui uma tendência. Mas há muitos pontos que estão muito afastados da reta de dispersão D, ao contrário do caso da dispersão B. Há alguns que estão longe da reta, mas estes no D ainda se encontram mais longe. E, mais uma vez, Obrigado.